Nesse vídeo aqui você vai aprender a tocar a música Você Não Ama Ninguém. Eu tava querendo fazer um vídeo dessa música, tava pensando, cogitando, e aí os inscritos aqui começaram a pedir. Então, só confirmou que a galera quer muito aprender essa música, então vem comigo. Meu nome é Vitor Luceno e quero que você seja muito bem-vindo a esse canal e a esse vídeo. Aqui a gente fala sobre tudo relacionado a violão, guitarra, que é um monte de dica, um monte de aula, performance. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, deixa o seu like e dá uma olhada nos outros vídeos aqui desse canal, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa aí, que vai te ajudar bastante. Então, vamos bem rápido aqui, galera, porque a música vai ser muito simples. Vamos entendê-la aqui. Eu vou estar usando o capotrache na segunda casa pra tocar essa música. Eu acho que eu consegui uma sonoridade mais parecida e fica também mais fácil de se tocar. Mas eu vou mostrar primeiro aqui opções de acorde, tá? Pra quem não tem o capotrache e quer tocar essa música. Então, a gente vai ter quatro acordes aí, tá? A gente vai ter um Ré com sétima maior aqui, ó. Um Dó sustenido menor com sétima. Pode ser um Dó menor 11. Dó sustenido menor 11 também, tá? Fá sustenido menor com sétima. Pode ser assim. Pode ser com pestana assim também, ó. Assim, né? E a gente vai ter também um acorde de Dó sustenido com sétima. Pode ser feito também dessa forma, tá? Mas eu vou passar aqui pra vocês com o capotrache, como vai ficar. Que pra mim ficou até mais parecido. E talvez vai facilitar bastante pra galera aí pegar, tá? E aí vai ficar um Dó aqui com a nona adicionada, tá? Dessa forma aqui, tá? Prendendo os dois dedos lá embaixo. O mindinho na Mi prima e o anelar aqui na Si, ok? E aí a gente vai ter o Si menor 11 aqui. E precisa de pestana. Mas se você quiser fazer assim, ó, não tem problema também. Ou, ok, tá tudo certo, tá? E nosso B menorzão lá, né? Pra ficar bonito. Se você quiser botar uma sétima aqui, ó. Fica bacana também. E a gente vai ter o Si com sétima. Também aqui, tá? Se preferir usar com uma pestaninha, também não tem problema. Então qual vai ser a pegada, galera? Vai ser muito simples. Ela vai levar uma coisa só a música inteira. Só vai num trecho que vai ter uma variação aí. Eu vou dizer exatamente qual é esse trecho pra vocês. Mas a maior parte da música vai ser nessa elevada aqui, ó. Será que você vai me olhar com os olhos Da primeira vez que te vi E vai me encarar olhando meus lábios Sabendo que eu nem quero ir Então pegando o Dó aqui com a nona adicionada, com capotrache e tudo mais, o dedilhado vai ficar isso aqui, galera. Muito bobinho, muito fácil, ó. É só você descer, ó. Polegar, indicador, médio, anelar E depois voltar o médio. Tá? E aí depois é só você fazer o mesmo processo nos outros acordes. Mas no caso aqui do Si menor 11, tá? A gente só vai dedilhar até a Si pra ficar bem igualzinho, tá? Pode dedilhar até a Mi se quiser. Mas pra ficar mais parecido, a gente dedilha só até a corda Si, tá? Então a gente vai pegar polegar na corda Lá, né? E aí indicador, médio e anelar nas cordas Ré, Sol e Si, tá? Não vamos até a Mi prima. Faz o mesmo dedilhado. Já no Mi menor aqui, né? A gente vai até a Mi prima de novo. Duas vezes. Então é só isso, galera. Eu tenho que inventar. Isso não vai te levar a lugarinho, não. Você não ama ninguém. Xinga, me diz que eu sou uma vacilão. Mas tu vacilou também. E se liga, se você tá vendo essa aula aqui, gosta muito de violão, mas você quer mais, você quer estudar, você quer se dedicar, você quer um método organizado, organizado, você quer aprender violão de uma forma mais específica, né? De verdade organizada. Vou deixar um link aqui na descrição. O primeiro link na descrição. Dá uma olhada lá e assiste aquela apresentação que já vai te ajudar a resolver um monte de dúvidas e vai te mostrar também um método muito top que você pode seguir se você quiser mudar o seu nível no violão e evoluir pra caramba. Beleza? O primeiro link aqui na descrição. Não deixa de clicar que vai te ajudar pra caramba. Se você quiser dar uma batida um pouco diferente pra trazer um pouco mais de corpo aí, tocando só violão em voz, você pode fazer aquele esqueminha assim. Vai ser basicamente, né? Você dedilhar até o fim aqui, né? Né? Dedilha, polegar, indicador, média, né? Lá na ordem. Tranquilão, só descer, ó. E aí você dá uma abafadinha, ó. E depois puxa. Todas de uma vez, tá? Igual você dedilhou, um dedo de cada vez, agora você vai puxar ao mesmo tempo. E aí pro próximo acorde. Lembrando que no Mi menor é sempre duas vezes. E aí a gente vai ter um momento na música onde a gente vai ter uma pequena variação que vai ser no lugar do Si menor 11, né? Que a gente tá usando, ou Si menor com sétima, a gente vai usar aquele Si com sétima que eu falei lá no começo. E essa parte vai ser de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 45, que é no trecho do César MC, na parte que entra a batida. Tá? Todo o trecho que tem batida ali do César MC vai ser exatamente nesse trecho de tempo que eu tô falando. Você vai usar o acorde de Si com sétima no lugar do Si menor, tá? E aí é só levar o mesmo lance. Igualzinho. Tranquilo. Esse vídeo está te ajudando. Você tá conseguindo pegar essa música aí? Espero que você estude bastante, que você volte o vídeo quantas vezes forem necessárias. E não desista, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E se esse vídeo te ajudou, está te ajudando, por favor, deixa aqui o seu like e se inscreva nesse canal. E também não deixe de compartilhar com outra pessoa, com um amigo seu aí, pra ele conseguir aprender essa música também. Tá, beleza? Deixa aqui nos comentários alguma outra música que você gostaria que eu trouxesse, ou outra dica de conteúdo que eu trouxesse aqui pro canal pra te ajudar, pra ajudar todo mundo. Beleza? Lembrando que eu tô deixando aqui na descrição uma super apresentação pra você que quer evoluir no instrumento. E também tem um e-book grátis aí pra galera que tá começando do zero. É muito bacana, vai ajudar bastante. Espero demais que tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho